Eu estou apaixonado e não sei o que fazer Por alguém que eu tanto amo que não quer corresponder Minha vida é um martírio, é triste o meu padecer Esse amor me pertenceu e agora que estou eu No desespero a sofrer Paixão, paixão impedida, paixão recolhida Que quer me matar, paixão Pra curar meu tédio, o melhor remédio é você voltar Paixão, paixão impedida, paixão recolhida Que quer me matar, paixão Pra curar meu tédio, o melhor remédio é você voltar Quando eu tinha em meus braços, na verdade me sentia Muito feliz nesse mundo, no mar de rosas vivia Agora as pedras e espinhos me sufocam todo dia Entreguei meu coração e esta ingrata paixão Agora só me judia, paixão Entreguei meu coração e esta ingrata paixão Agora só me judia, paixão Paixão impedida, paixão recolhida Que quer me matar, paixão Pra curar meu tédio, o melhor remédio é você voltar Paixão, paixão impedida, paixão recolhida Que quer me matar, paixão Pra curar meu tédio, o melhor remédio é você voltar Pra curar meu tédio, o melhor remédio é você voltar